Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha eu aqui mais uma vez, Bruno, para dar dicas de cultivo mais uma vez aí as dicas do Bruno aí, né? Quem quiser marcar essa hashtag aí lá nas nossas redes sociais, marca lá que vai ter conteúdo nosso lá que a gente vai estar comentando aí na sua hashtag também. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma planta maravilhosa, né? É um arbusto que nessa época agora, no finalzinho da primavera, ele solta a sua inflorescência maravilhosa que atrai polonizadores, olha que legal, se você quer ter aí no seu jardim a visita, né? De alguns convidados especiais que ajudam a polonizar as nossas plantas e também dar uma vida saudável para elas, é os beija-flores, né? Então eles têm, nós recebemos a visita deles. Quando a gente fala dessa planta, Bruno, que planta é essa? Pessoal, essa daqui é a Justiça, né? Uma planta muito bonita, é um arbusto, ó. Bem grande, né? Vigoroso. E olha essa inflorescência, pessoal. Então, na hora que os beija-flores vêm, eles já vêm aqui nessa florzinha aqui, ó. E faz a polonização aí, também mantendo a sua vida, esse ciclo, esse ecossistema maravilhoso. Pessoal, a planta Justiça, ela recebeu esse nome por causa de um botânico. O nome dele era James Justiça, né? Então, devido isso, nomearam essa planta com esse nome, né? Que leva o nome de um botânico aí, mais um amigo nosso, um parceiro nosso, que dá caminho, né? A essa jardinagem, a botânica e todas as coisas que agregam muito hoje no nosso dia a dia. Então é isso, essa é a nossa planta Justiça, né? Olha que maravilha, pessoal. É um arbusto, é um arbusto lenhoso, perdão, né? Pode ser cultivado a pleno sol ou meia sombra. Mas detalhe, quando ele é cultivado a meia sombra, né? Ele fica com essa tonalidade de verde um pouco mais escura. Quando cultivado no sol, ele fica um pouquinho mais claro. Porque a planta não necessita tanto da clorofila, né? Que é aquilo que ajuda pra fazer a fotossíntese, caso a planta seja uma planta de meia sombra, que recebe pouca luminosidade aí. Então ela precisa um pouco mais de clorofila. E por isso, aqui sendo cultivada a meia sombra, ela tem uma coloração da folhagem um pouco mais verde. Olha aí essa inflorescência, pessoal. Que maravilha, ó. Então eu quis trazer esse conteúdo pra vocês aqui, saber um pouquinho da ponta Justiça. E como sempre, eu tenho que falar pra vocês, Bruno, como é que faz a estaca, a muda? Como é que eu vou fazer a propagação da Justiça? É facinho, pessoal. Simples, né? Não tem segredo. Eu vou catar aqui, ó. Não vou nem tirar, só que eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo aqui essa estaca, ó? A gente vai catar uma estaca um pouco verde, não tão lenhosa. A gente vai cortar ela aqui. Tá vendo essa estaca aqui, ó? Você cata ela, retira ela, né? Aqui. Corta ela aqui, sim, na ponta, pra também não atrapalhar a planta aí. Você cortando ela aí, aqui na pontinha aqui. Corta chanfrado, pra que não fique acúmulo de água. É que não vai ficar, mas é bom prevenir, pra que não tenha algum fungos aí na sua planta. Vamos voltar lá pra propagação. Você vai cortar aqui a sua estaca, né? Afundar esses três olhinhos, esses dois olhinhos aqui na terra. Deixar num local protegido, até enraização. E depois cultivar pleno sol ou meia sombra, em um desses dois locais. Vai dar muito bom aí. Mas é isso, pessoal. Manter um solo rico em matéria orgânica, isso é importante. Se for cultivar em vasos, que seja um substrato, que seja um substrato ideal. Deixa a sua planta, né? As raízes da sua planta... Porque dependendo do substrato, ele compacta demais. E com o compactamento do solo, as raízes não respiram. Então as plantas não se desenvolvem. Se você deixar dois dias sem regar, ele fica parecendo um tijolinho. É isso daí. Como é que a planta vai se desenvolver? Como é que as estruturas radiculares vão se desenvolver? Não vai ter jeito, né? Entendeu? Só isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Pra vocês terem uma ideia, uma noção de como que funciona aí pra fazer o cultivo em vasos. Usa um substrato ideal, eu particularmente uso o da Terral Pro e o condicionador de floreiras da Forte Jardim. Os dois são muito bons, né? Mas o que você achar e se adaptar a ele que não seja um substrato que segura muita umidade e que compacta, esse substrato é o legal pra fazer cultivo em vasos. Mas se for cultivar no jardim, ali nos primeiros meses de vida, no primeiro ano de vida, mantém o solo rico em matéria orgânica, né? Faz uma rega aí periódica, vê os sinais que a planta dá, né? Pra você não ficar molhando demais aí a sua planta e não apodrecer as raízes também. E é isso daí, fazer uma poda de controle. A gente faz essa poda aqui mais ali no inverno, junho, julho, a gente faz essa poda nessa planta justiça. Porque a gente vai ter essa floração depois, no finalzinho da primavera. Então ela vai estar bem cheia aí, como tá aqui. Olha que legal. Então a gente espera, faz a poda em junho, julho, e depois recebe essa maravilha, que é a planta agradecendo aí o tratamento aí que a gente deu pra ela. E é isso, pessoal. Não tem muito o que falar. É só isso mesmo. É muito fácil fazer o cultivo da justiça. E eu vim trazer esse vídeo pra vocês. Pra quem tá chegando agora no canal, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, compartilha com amigos pelo WhatsApp e pelas redes sociais aí. E deixa seu like, é muito importante pra gente. Beleza, pessoal? Mais um vídeo no canal. Espero que vocês gostem. E é nóis! E é nóis!